Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de finalização, mas é uma finalização diferente. Na verdade, nem é só uma finalização. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre qual é a diferença de creme de pentear com ativador de cachos. Muitos de vocês me perguntam isso. Eu também tinha dúvidas, mas tipo assim, qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Tem diferença sim, e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor. Então se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos nesse estilo, né? Qual é a diferença de gel com gelatina? Qual que é a diferença de óleo reparador com óleo extra virgem? Enfim, eu posso trazer tudo isso aqui pra vocês. Então vocês tem que me contar aqui nos comentários também pra eu saber, tá? Vão me dando sugestões aqui embaixo. Ah, e eu vou finalizar o meu cabelo meio a meio. Então metade com ativador de cachos e a outra metade com o creme de pentear, tá bom? Então até eu tô animada aí pra ver como que vai ser. Então é isso, vamos lá! Então a primeira coisa, o creme de pentear, ele é mais popular, né? E como o próprio nome já diz, é um creme pra você pentear mesmo o seu cabelo. Ele tem mais ativos desembaraçantes. Então ele é um creme mais leve, mais hidratante, que vai te ajudar a deixar o seu cabelo mais emoliente ali, enfim. Varia muito do tipo de creme de pentear, né? Tem cremes de pentear que são mais leves, cremes de pentear que são mais pesados, mas isso varia muito aí da proposta do produto. Mas no geral é mais ou menos isso aqui que eu tô explicando pra vocês. Já o ativador de cachos, ele é um produto, como também o próprio nome já diz, pra ativar mesmo o cacho, pra ajudar a dar mais forma pro cacho, pro formato que o seu cabelo já tem. Então normalmente o ativador de cachos, ele é mais nutritivo, ele tem mais olhos, ele é mais encorpado, mais forte, mais intenso, sabe? Então normalmente ele tem essa ação de controlar mais o volume, de dar mais definição. Então pra quem gosta de menos volume, o ativador de cachos talvez seja o produto mais indicado, né? Lembrando que vai muito também da quantidade de produto que você usa. Se você usar pouco ativador de cachos, você vai conseguir mais volume, mais leveza. Enfim, isso vai muito também da forma que você aplica, do tipo do seu cabelo, e também da técnica de finalização que você faz. Mas no geral é isso. Eu normalmente finalizo meu cabelo com creme de pentear. O ativador de cachos eu gosto de usar quando eu vou usar menos produto, aí eu venho com o ativador de cachos, porque eu sei que ele é mais power. No day after também, pra revitalizar o cabelo, pra fazer penteados. Ou até mesmo depois que eu já finalizei o meu cabelo todo com creme de pentear, eu venho com o ativador de cachos e aplico ele de forma uniforme. Mas como eu falei com vocês, hoje a gente vai fazer metade, metade. Então vamos lá. Meu cabelo já secou aqui bastante, que eu tava com a toalha. Vou borrifar aqui um pouquinho de água. Desse lado de cá, eu vou usar o ativador de cachos. E do lado de cá, eu vou usar o creme de pentear. Vou usar essa linha aqui de coco. Gente, assim, eu não vou fazer nada demais. Eu vou finalizar normalmente, mecha por mecha, como eu costumo fazer mesmo. O ativador de cachos, eu sinto que ele tem mais olhos mesmo, sabe? Mais nutritivo. Ah, gente, uma coisa. A Mona, né, a Mona Elisa Nunes, tem um vídeo no canal dela em que ela explica melhor qual que é a diferença do ativador de cachos com creme de pentear. É isso que eu falei, só que como a Mona, né, gosta de dar aquelas explicações bem explicadas, com toda a questão da composição, o vídeo é incrível. Caso você tenha mais dúvida mesmo, ela explica mais sobre a composição, sobre componentes mesmo que tem no ativador, que tem no creme de pentear. É bem legal se você quiser aprofundar ainda mais no assunto. Eu gosto de usar o ativador, só o ativador, né, pra finalizar. Quando eu vejo que o meu cabelo tá bem opaco, assim, precisando mais de tratamento, mas eu não tive tempo de tratar, sabe? Então, se você tem o cabelo mais opaco, mais ressecado, o ativador de cachos pode ser o produto aí que você mais gosta. Prontinho! Apliquei o ativador de cachos, assim, nessa parte de cá. Não fiz nenhuma técnica diferenciada, foi só isso mesmo, até mesmo pra gente ver. Só o resultado, assim, do cabelo com produto e tal. Então agora vamos pro lado de cá com o creme de pentear. Assim, gente, eu acho que do lado do ativador de cachos vai dar menos volume, paranã, não sei o quê. Só que, assim, eu acho que não vai ser nada absurdamente diferente, porque faz diferença, mas visivelmente nem tanto. As diferenças a gente vê mais, assim, no quanto dura o Day F, se depois a gente consegue dar mais volume, enfim, de cara, eu não sei se a gente vai conseguir ver tanta diferença, mas veremos aí no final. Então vamos lá com o creme de pentear. De cara, eu já percebo que o creme de pentear, ele é mais hidratante, enquanto o ativador de cachos é mais nutritivo, né? Pronto, gente, produtos aplicados em cada parte aí do cabelo. Agora vamos esperar secar e eu volto pra mostrar, né, o resultado final pra vocês. Mas enquanto o cabelo tá molhado, eu não consigo ver muita diferença, confesso, visualmente. Mas a hora que eu pego, eu sinto, assim, que esse daqui a mão desliza mais, porque tem mais óleo e de cara tá mais leve, mais hidratado. Mas olhando, eu não consigo perceber muita diferença, não. Vamos ver aí o resultado final, já volto. Voltei e deixa eu dar aqui as minhas considerações finais pra vocês. Não quis mexer muito no cabelo, né, deixei ele mais assim mesmo pra gente realmente ver o efeito do produto. Desse lado de cá do creme de pentear, ele já tá quase 100% seco, pouquinhas mechas ainda estão mais molhadas, mais assim por dentro mesmo. Mas eu sinto que o cabelo tá muito hidratado e fica mais leve, ó, como vocês podem ver. Dá mais volume. Já o lado do ativador de cachos, parece que ele tá mais molhado, né, mas já tá, tipo, praticamente 100% seco. Aí o que que acontece? Ele fica com esse efeito mais umidificado, né, e aí dá esse efeito mais brilhoso mesmo. Aqui o cabelo fica mais baixinho mesmo. E uma coisa é que, como eu finalizei só com o ativador de cachos e eu apliquei uma boa quantidade, como se eu fosse aplicar um creme de pentear, normal. Aí o cabelo fica um pouquinho, assim, transferindo o óleo, sabe? Mas aí eu sinto que no day after o cabelo já suga tudo. Ah, e como vocês viram, eu não fiz nenhuma técnica de dedo liso, nem nada, assim, pra definir mais o cabelo. Tem algumas partes do meu cabelo que tem mais dificuldade de definir, que ficou mais definido, porque o produto ajudou mesmo, ó. Mas tem algumas partes do meu cabelo que ficam mais indefinidas quando eu só aplico, mexa por mexa e não faço nada pra ativar. E foi esse o resultado final. E é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado. E como eu falei, me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, né? De um lado gelatina, de outro gel, enfim. Vão me contando aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês e explicar as diferenças desses produtos aí pros nossos cabelos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!